Como é que ele chegou lá no seu salão? Ele primeiro chegou, mas a oposta namorada, né? Que ele chega de moto, aí a namorada dele pergunta quanto é para fazer um procedimento no cabelo dela Aí diz que vai pegar o produto na casa dela, quando volta novamente já é para fazer o assalto O que é que ele levou do salão? Ele levou três celulares, a namorada dele levou o produto de cabelo E alguns pertencem, colar, anel, aliança, não tem de ouro E o maior constrangimento da gente é porque a gente fica refém de um pessoal desse É a humilhação, é a humilhação porque ele botou nós três de joelho, eu e mais dois funcionários Arrancou o colar da gente, a aliança que tinha no nosso dedo, né? E os três celulares Você pode ser a mãe dele, você está trabalhando, eu estou fazendo o meu trabalho Eu estou fazendo o meu trabalho Você não pode fazer isso aí